Música Os doces conventuais em Aroca têm um nome, Manuel da Silva Bastos. E se eu lhe disser que um dos doces tem língua de vitela? Curioso? O que é que é o manjar de língua? O manjar de língua é um doce de colher, um creme, feito com ovos, açúcar, ovos, amêndoa e língua de vitela. Que é talvez aquilo que nós nunca pensaríamos que podia ter um doce, não é? Mas é doce. Sim, é doce. Doce um dos bons doces da Aroca. E é tudo feito de maneira tradicional, senhor Manuel faz questão disso, não é? Sim, aliás, os doces conventuais o descem a rituais que têm de ser cumpridos, porque, caso contrário, eles perdem a qualidade. Realmente o manjar de língua está em extinção, porque nós não conseguimos agora os tamanhos de língua adequados. O doce, não é? Como repararam, aquela língua é minúscula. Sim. Não é? Portanto, tem de ser mesmo assim, porque se não depois sente demasiado grande, confere-lhe, é demasiado, o paladar é demasiado acre. Sobrepõe-se ao doce. E a particularidade desse doce é que ele nota-se algo de estranho e não se sabe o que é. Por que ninguém resiste a um doce conventual? Porque eles são na realidade bons e têm particularidades completamente distintas de qualquer doce. A própria textura confere-lhes um paladar muito especial, muito requintado e isso diferencia-os de todos os outros. A própria textura confere-lhes um paladar muito especial, muito requintado e isso diferencia-os de todos os outros.